E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Esse vídeo curtinho aqui só pra mostrar algumas novidades gráficas que chegaram nessa última atualização do Anciv. Uma delas é a mudança do... deixa eu aproximar aqui... do ícone, né? Do trabalhador. Então, essa unidade aí agora tá com esse símbolo do triângulo aí, né? Então, as outras continuam a mesma, né? Mas só que tem uma pequena diferença também, quando a gente seleciona a unidade, ela fica meio que brilhante assim, né? O símbolo dela fica com esse efeito de glow aí, esse efeito de brilho. Então, essa nova modificação aí que chegou com essa última atualização, né? Além de algumas mudanças menores aqui, né? Por exemplo, esses símbolos aqui que aparecem agora, né? Quando a gente aperta esse botão aqui de avançar os turnos. E também tem a questão aqui do... Das áreas que os bárbaros tomaram, né? Não sei se vocês já notaram aqui, né? Obviamente, agora que estão notando, né? Essas áreas que estão avermelhadas aqui justamente são áreas que os bárbaros tomam, né? Agora, além de tomar nossas unidades de trabalhadores, né? De tentar sequestrar, eles também, quando chegam, invadem nosso território, né? Eles acabam tomando parte do nosso território aí. E essas áreas aí ficam sem produzir por algum tempo, né? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Lembrando que essa questão aí, né? Dessas áreas tomadas pelos bárbaros, ela não chegou nessa atualização, né? Chegou há um tempo atrás, né? Tinha antes no jogo, né? Mas não ficava com esse efeito vermelho aí, né? Bom, então vamos ao que interessa aqui. O que é que a gente tem que fazer, né? Simplesmente a gente tem que selecionar um trabalhador e enviar ele pra essa área, né? Então, vamos avançar os turnos aqui. Vocês estão vendo também aqui, né? Esses novos símbolos aí aparecendo. Vamos avançar mais aqui. Bom, ele já chegou aqui. Pronto, já chegou aqui. Bom, como é que a gente vai consertar essa área invadida pelos bárbaros aí? A gente não vai precisar gastar ouro, não precisa gastar nada, né? Só enviar o trabalhador aí e selecionar aqui, reparar campo, que em dois turnos aí ele já vai ter retomado essa área de volta aí, né? Pra produzir pra o nosso... a nossa cidade aí, né? Então, eu já recuperei aqui, né? Vocês estão vendo? Vamos recuperar essas outras duas aqui, né? Pra encerrar esse vídeo. Vamos lá, retomando aqui. Pronto, já recuperei mais uma e tá chegando um bárbaro ali, né? Vamos ver se ele alcança o território pra gente ver se pega ele capturando essa área aqui, né? Deixa eu colocar esse trabalhador aqui pra ele não se sequestrar. Porque eu quero que ele tome alguma daquelas áreas ali, né? Então, vamos lá, né? Próximo turno. É, não tem nada construído aqui nesse hexágono, né? Vamos ver se ele sobe aqui, né? Mas provavelmente ele não vai subir, né? Ele vai tentar sequestrar esse trabalhador aqui, mas não tá conseguindo porque ele tá atacando a cidade ali, né? Vamos ver, vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai tomar. Pronto, aqui. Aconteceu aí, né? A gente viu aí ao vivo, né? Ele tomando essa área aí, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Simplesmente a gente tem que atacar, né? Esses bárbaros e retomar o nosso território de volta, né? Com o trabalhador. Vamos retomar essa área aqui só pra encerrar o vídeo. Vamos lá. Vem aqui. Reparar a plantação. Próximo turno. Bom, e em dois turnos aí, né? Tá recuperado de volta aí. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve aí no canal, né? Caso queira acompanhar as novidades do Unciv e de outros jogos, né? Então, isso é tudo, pessoal. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.